A polícia ambiental, através da equipe Força Verde, prendeu dois homens no lago da usina hidrelétrica Salto Santiago. Eles pescavam com redes, o que é proibido. Foram apreendidos 410 metros de redes e 18 quilos de peixes de lambaris, traíras, cascudos e peixe-rei. Os pescadores foram encaminhados para a delegacia de polícia e, além do flagrante pelo crime ambiental, levam para casa não os peixes, mas um processo criminal e multas no valor de R$ 3.460 cada um.